Alô moçada, estou chegando, sai da frente Cheguei muito impertinente, com vontade de brigar Eu sou mineiro, fui nascido em bambuí Se alguém me interferir, vai se ver o que vai dar Tenho na cinta um revólver carregado Quatro punhais afiados, esses são os meus amigos Ando pro mundo e sou bastante valente Vou de chute, unha e dente, de qualquer jeito eu brigo Ah, meus amigos, o mineiro quando briga é demais Um certo dia eu passei num povoado Tinha um bailo animado, da festança não gostei Eu fui chegando, dei rasteira e peitada Na sanfona, uma facada, em dois pedaços eu cortei Tô capoeira, telequete, cabeçada Nas horas mais apertadas também tô rabo de arraia Eu brigo muito, sou mineiro valentão Quando dou o pescoção, quatro, cinco se desmaia Um dia desse foi gostoso, alvoroço Encontrei o quebra-pescoço no cerrado me esperando Daí então chegou o Parada Dura Junto com o quebra-tupete A turma fui macetando Eu sou mineiro e me chamo quebra-cristo Onde passo não deixo pista pra ninguém não me seguir E terminando agora eu vou dizer Esses dias vou fazer nossa terra explodir E terminando agora eu vou dizer Esses dias vou fazer nossa terra explodir E terminando agora eu vou dizer Esses dias vou fazer nossa terra explodir E aqui também eu vou dizer Esses dias vou fazer nossa terra explodir E aí eu vou dizer Esses dias vou fazer nossa terra explodir